Prontos para voltar no tempo 38 anos atrás? Que delícia! Hoje nós vamos ver mais um brinquedo da coleção Dream Store, o último a ser visto aqui no canal. Não será a última vez, mas nesse contexto de novidades que a gente traz aqui, será o último. Porque a vida do colecionador estrela é uma eterna busca por acessórios e miudezas. Faltam três pares de sapato aqui nesse playset, mas ele está assim ó, tinindo de lindo. Para entrar nessa viagem, você só precisa apertar o cinto, se segurar que a nave vai decolar. Pink and Blue! A caixa deles é praticamente igual. Então, muda às vezes a Barbie, muda os acessórios, obviamente, cada um tem um. A gente já viu aqui no canal Makeup Center, Fashion Department. O último que a gente viu foi, como é que é o nome? Shopping Chique! E hoje vamos ver Pink and Blue. Na linha Dream Store, eu na verdade não sei porquê, mas eu acho de todos esse o mais simples. Na verdade ele não perde em quantidade de acessórios, não tem assim, talvez tenha um pouquinho menos. Mas eu não sei, sempre que eu olho para ele eu penso assim, esse é um dos mais simples. Não sei, a gente até tem que conferir a quantidade de acessórios nos outros. Claro que o Fashion Department é uma quantidade de acessórios assim, enorme, gigantesca. Mas os outros, Makeup Center e Shopping Chique, eu acho esse o mais simples. Como eu falei para vocês, confere os outros vídeos que tem aqui no canal, para você ver as imagens das caixas. A vendedora, que é maravilhosa, diga-se de passagem, é sempre a mesma. Muda essa Barbie aqui, né? E os acessórios, como eu falei. Então, Dream Store, Pink and Blue, uma boutique que é um sonho cor de rosa e azul. Muito legal, né? Achei muito sugestivo até o nome da loja, apesar de ser inglês. Eu ia gostar muito mais que fosse em português, né? Mas não pode ter tudo na vida. Sua Barbie vai ficar divina com esse chapéu. Aliás, esse é outro detalhe importante desse playset, porque ele dá muito a carinha de loja de sapatos. Não sei você, mas eu tenho essa coisa comigo. Loja de sapatos, onde eu vendi também cinto, bolsa. Antigamente tinha a loucura do couro, né? Ainda bem que mudamos muito isso. Mas tinham essas lojas, assim, que vendiam produtos em couro e tal. Então, me lembra bastante. Aqui embaixo, tá escrito assim, ó. Chapéus e outros lindos complementos para a sua Barbie. Desfilar, muita elegância. Sensacional. Assim como nos outros, uma das laterais aparece em todos os acessórios. Então, a gente vê que é chapéu, cinto, bolsa e sapato. É isso. Aqui a gente tem a mesma informação que a gente viu antes. É a mesma? É. Na outra lateral, a gente tem a imagem de uma Barbie. Aqui tem uma mensagem diferente. Combine chapéus, bolsas e outros complementos como você quiser. Para a sua Barbie ficar sempre bonita. Barbie não incluída. Na parte de trás, a gente tem os outros brinquedos da coleção. Então, Fashion Department, que a gente viu... Foi o primeiro que a gente viu aqui no canal. Muito legal. Esse é incrível. É o mais legal de todos, eu diria. É difícil selecionar o mais legal. Mas esse... É porque como tem praticamente tudo dos outros, esse aqui acaba ganhando muito o meu coração, né? Mas... Eu também adoro Makeup Center. Acho esse brinquedo muito legal, muito detalhado, muito lindo. E esse foi o segundo que nós vimos aqui no canal, depois de Fashion Department. Vimos pela última vez, recente até, não faz muito tempo. A gente viu o Shopping Chic. Muito lindo. E hoje, Pink and Blue. Então, o topo da caixa é desse jeitinho aqui. E a parte de baixo é assim. Eu vou começar a colocar os acessórios. Então, tirando o Fashion Department, esse daqui é o único que tem a bancada da cor azul. É o único, tá? Então, o restante, tanto o Shopping Chic como o Makeup Center, são rosa. Aqueles acessórios que a gente tem, manequim, tem também display, que eles chamam. Tem essas coisinhas assim, é igual ao dos outros, tá? Então, nós temos aqui o espelho. Gente, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Um nível de detalhe. Olha só a imagem em alto relevo dessa peça. Linda, né? Esses detalhes são muito legais. Essa é outra peça que eu gosto muito, que é essa mãozinha. Isso também, nos anos 80, tinha muito nas lojas. Muito, muito, muito. Essas peças anatômicas, assim, pra colocar... Enfim, né? Pra colocar algumas coisinhas. Essa imagem que tem aqui, também tem aqui, tá? Aqui também. Olha o nível de detalhe, né, gente? Maravilhoso. E a última pecinha dessas é esse daqui. Muito legal. Ah, não, tem o manequim também, né? Deixa eu pegar esse manequim lindo. Aqui. Gente, é muito sensacional. Vamos para... Deixa eu pensar os mais difíceis pra não bater a tremedeira. Eu acho que vamos começar pela parte de baixo. E eu vou colocar... Na verdade, não vai ter aqui o problema da tremedeira, tá? Tava pensando aqui, não vai ter, não. Eu vou começar com as bolsas. Então, esse brinquedo tá praticamente completo. Como eu falei, só faltam três pares de sapato. Falta um rosa, um branco e um dourado. A primeira bolsa é uma das mais legais que eu adoro, que é esta daqui. Essa bolsa é linda. Ela tem nas cores branca e rosa e roxa. Se eu não me engano, tem roxa também. E ela é muito bonitinha. Eu só tenho na cor branca. O restante da coleção que possui essa bolsa. As minhas também são brancas. E o mais legal, gente, ela é funcional. Olha só. Lindo, não é? Para fechar, a gente só dá um engatezinho. Muito legal. Essa bolsinha vai aqui. Com a mãozinha ali meio que segurando ela. Temos também uma bolsa com uma alça mais curta. Agora, a alça dela é uma cordinha. Está vendo? Ela abre dessa forma. Muito legal. E para fechar também, a gente só dá uma apertadinha. Esta bolsinha, aliás, deixa eu te dizer. Na caixa, essa primeira bolsa que a gente viu, ela é rosa. A nossa aqui é branca. E esta bolsa aqui, nas imagens da caixa, é branca. E a nossa é rosa. A Dream Store tem muito dessas variações de cores, tá? E a última bolsa, que também é funcional, é uma maletinha. Essa maletinha, ela é exatamente da cor que a gente vê nas imagens da caixa. Ela abre da mesma forma. E para fechar, só apertar, mas não fez o tec. Essa bolsinha, ela está aqui atrás. Bem no cantinho, na verdade. E o que mais? Vamos para os cintos. Também de cintos, nós temos três também. São aqui, eu acho que os meus... É, ele está assim, na verdade. Esse eu adoro. Esse eu acho lindo. É rosa. Na embalagem, é da mesma cor. Os outros dois, eles têm as cores que estão na imagem da caixa. Só que está invertido. É assim. Este, na imagem da caixa, é roxo. Esse aqui, branquinho, com essas bolinhas. Esse mais fininho, é para ser branco. E aqui nós temos o roxo. Esse também é bem bonitinho. É bem legal. Eu vou botar ele assim, ó. Muito que bem. Já podemos ir para os chapéus. E temos um detalhe aqui, estilo novidade, tá? Porque nos outros brinquedos da Dream Store, a gente não viu isso. Eles vêm com fitas para colocar no chapéu, sabe? Que faz toda a diferença. Então, já estou pensando muito em como vou deixar os outros chapéus da Dream Store desse jeitinho aqui. Porque é muito sensacional. Então, esse aqui está todo maravilhoso. E este também, na caixa, é rosa. E temos o rosa. Esse aqui também está igual o da caixa, que é o roxo. E esse tem uma flor. Muito legal. É muito simples, tá, gente? É uma fitinha de setinha amarrada no chapéu. Eles têm um desenho em forma de adesivo por debaixo dessa fita de cetim com a florzinha. Que era para indicar qual que você deveria colocar, sabe? Muito fascinante. É por isso que os outros a gente só viu com adesivo. Ah, esse aqui dá para ver bem. Esse é um chapéu coco, né? Olha só. O adesivo está por debaixo. Então, a gente sabia exatamente qual fitinha de cetim colocar nele. Olha só, gente. Esse aqui difere, tá? Porque esse aqui é para ser branco e o nosso aqui é rosa. Só que esse, ele tem um estresse. Que eu não consigo deixar ele... Tá vendo? Deixar ele como na imagem da caixa. Ai, pera. Ai, que coisa. Eu vou colocar aqui, tá? Ele não para. Ele não vai parar. Ele não quer. Então, deixemos assim. Então, é isso. Falta... Aqui fica um par de sapatos rosa. Mais aqui na frente um dourado. E aqui na frente da maletinha, falta um branquinho. Ai, esse chapéu, ele tem que ficar mais... Assim, né? Doida. Oi, credo. Coisa mais linda. Assim como os outros, ele também tem as sacolas. Esse detalhe desse brinquedo, dessa coleção é muito legal. Então, são duas sacolas pequenas. Aqui com a logo da Barbie e o nome da coleção. E outras duas maiores. Da mesma forma que os outros, tá? Agora, vamos pegar a nossa vendedora. Linda, perfeita. Vou pegar uma compradora. E nós vamos ver eles no detalhe. E nós vamos ver eles no detalhe. E nós vamos ver. E nós vamos ver. Gostou de ver mais um brinquedo aqui no canal? Gente, e se você gostou? Porque eu amei dividir essa... Essa coisa nostálgica com vocês. Você já pode, então, dar um like chuchônico. Te adorei! Muito bom! Aqui no canal, a gente não tá trazendo hoje só a novidade de mostrar esse brinquedo pela primeira vez aqui no canal. Ele traz outra novidade. Ele traz outra novidade, porque o brinquedo foi lançado em 1986 pela primeira vez, mas em 1987 ele permanece nos catálogos da estrela na linha da Barbie. E com ele, eu sei que é um relançamento, né? Alguns podem interpretar como já completado, outros podem interpretar como completado agora. Apesar de ele ser um relançamento, eu contabilizo ele também no ano de 87. E com ele, nós finalizamos este ano, gente! Você acredita nisso? Então, 1987 está completo. Claro, obviamente. Falta uma bolsinha, falta um sapatinho, falta... Pequenos detalhes faltam. Mas o principal está completo. E eu quero te sugerir a gente fazer um vídeo com todos os anos. Quando eles completam, né? A gente faz um vídeo aí mostrando todos os... É, todos os anos. Calma que eu me perdi um pouco aqui. Mas toda coleção do ano, entendeu? Então a gente pode fazer um vídeo, juntar todas as coisinhas de 1987 e fazer um grande vídeo pra gente ver tudo que foi lançado este ano. Vai ser o primeiro vídeo com essa abordagem aqui no canal e eu acho que vai ser muito legal. Você me apoia? Vai estar comigo? Vai me fazer companhia? Então eu te encontro aqui e não será no próximo vídeo. Só pra você não ficar ansioso que hoje eu estou gravando alguns vídeos aqui. Mas em breve, se você me apoiar, dá um like. Compartilha este vídeo com todo mundo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me segue no Instagram que a gente vê muita imagem linda da nossa amada infância. E aí a gente segue a nossa vida nostálgica, linda e maravilhosa. Beijo, gente. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.